Tudo bem, meus amigos? Hoje o vídeo é rapidinho mesmo. É a respeito de uma frase que eu coloquei do Pat Martino na aba Comunidades que tem aí no YouTube, onde ele fala o seguinte, Eu vejo o tocar guitarra não como um instrumento a ser conquistado, mas sim como uma disciplina para toda uma vida. Eu acho essa frase extremamente importante, porque ele fala de uma palavra que às vezes as pessoas não entendem necessariamente o que ela significa. Você percebe muito que as pessoas perguntam, Cara, eu me sinto desmotivado, o que eu posso fazer para ter mais motivação? Eu não tenho sentido vontade de tocar meu instrumento, eu não tenho sentido vontade de trabalhar em algo novo. E o Pat Martino nessa frase, ele mata a charada completamente, ele fala de disciplina. Então antes de seguir no vídeo, eu gostaria de você. Você se acha um cara disciplinado? Ou você acha que tem muito para melhorar nesse quesito? Então segue o vídeo e reflete nesses pontos que eu vou falar para você. Você precisa entender o seguinte, tá? Isso aqui é o mais importante de tudo. Você não vai acordar motivado todos os dias. A motivação, ela muitas vezes não depende de você. Tem vários fatores externos, pode ter questões até mesmo biológicas, hormonais. Ou seja, você não escolhe muitas vezes acordar motivado num dia. Tem dia que você acorda pilhado, você fala, Caraca, bicho, hoje eu tô que tô, vou, o dia vai ser maravilhoso. Pode ser que você entre numa época que você esteja menos motivado. Então eu não quero falar muito sobre motivação, porque ela é cíclica. Ela acontece em alguns momentos mais do que outros. É claro que tem muitas coisas que você pode fazer para se sentir mais motivado. Eu particularmente estou numa fase de motivação já há bons meses, ou talvez anos. Mas eu acho que essa motivação vem por algo que é disciplina. Independentemente de como eu me sinto no dia, se eu tô feliz ou não, eu optei por fazer algumas coisas que eu vou fazer sempre. E uma delas é estudar meu instrumento. Tem dia que eu trabalho assim muito, talvez 15, 16 horas, eu chego, cara, muito cansado em casa, eu dei aula o dia inteiro, eu gravei, eu fiz coisas chatas como edição de vídeo, que não tem nada a ver com a minha profissão. Eu atendi pessoas, às vezes é algo que me cansa bastante. Mas muita gente está na escola, que quer fazer nivelamento diretamente comigo, quer trocar ideia, às vezes vai para ir de aluno. Isso tudo faz parte do pacote inteiro que eu escolhi viver, que é ser professor de música, ter uma escola. Isso desgasta muito. Mas eu chego em casa, pode ser 10h30 da noite, eu vou tirar pelo menos uma hora para estudar. Então isso é uma escolha. Eu acredito que a maior parte das pessoas, chegando em casa nas mesmas condições que eu chego, vão optar por descansar. Falar assim, cara, hoje não dá, tô arrebentado. Então, na verdade, eu não estou falando aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém, não, nada a ver. Eu só estou querendo o que passar para vocês que, independentemente do estado que eu esteja naquele dia, eu opto por estudar. Por exemplo, nesse momento, eu estou gravando um curso novo que é voltado para professores e empreendedores. E eu tenho a disciplina de, todo dia, gravar pelo menos um vídeo. Hoje é sábado, eu estou gravando esse vídeo aqui agora. Hoje eu já editei um vídeo e vou gravar mais um vídeo para esse curso. Amanhã, domingo, eu vou gravar um vídeo para esse curso. E eu vou fazer isso até terminar o curso. Nada vai me tirar desse centro, a não ser que aconteça realmente uma coisa catastrófica na minha vida. Então, o que eu quero passar para vocês é exatamente isso. A disciplina é uma escolha. Você não opta por acordar motivado num dia. Você pode acordar desmotivado, mas nesse mesmo dia você pode optar por ser disciplinado. Tem um livro que eu recomendo bastante, que é chamado Poder do Hábito, que é maravilhoso. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, independentemente do seu ramo profissional. Porque fala muito dessa questão de você colocar bons hábitos na sua vida. Você trocar hábitos ruins por hábitos bons. O ideal seria que você, toda vez que você desenvolvesse um hábito ruim, você lutasse logo para trocar esse hábito ruim por uma coisa boa. Então, pode ser uma hora de televisão, uma hora de mídia social que você passa, uma hora vendo Netflix. Você percebe que tudo isso poderia até ser sadio. Mas se isso na tua vida está ocupando um tempo de necessária, você pode optar por botar uma hora de prática de instrumento ali, ou uma hora de leitura ali, enfim. Então, espero sinceramente que vocês possam refletir sobre essa questão da disciplina, que era uma escolha, e que você precisa lutar todos os dias para ter disciplina. E é uma coisa mágica que acontece. Quando você insiste nesse processo, você adquire um hábito. O hábito é um processo de disciplina. disciplina se torna algo tão comum na sua vida, que algumas coisas já acionam gatilhos para você, que já te levam a mais naturalmente fazer algo. Então, praticar o seu instrumento pode ser um hábito. Vai começar talvez com uma disciplina forçada, mas que em algum momento vai virar um hábito. E você não vai sentir nenhum peso em parar uma hora ou duas horas do seu dia para praticar. Eu passei várias épocas da minha vida treinando mais de quatro horas por dia. Eu tive talvez uns quatro ou cinco anos que eu treinei uma média de oito horas. Você não consegue fazer isso de um dia para o outro, ou de um mês para o outro. Então, é um processo. Você começa a treinar três, quatro, cinco horas. Daqui a pouco é normal para você treinar seis horas. No dia que você treina três, você se sente mal. Fala assim, caraca, hoje meu dia não rendeu. Isso é interessante porque a nossa vida vai mudando. Hoje, para mim, é impossível treinar oito horas, seis horas, cinco horas por dia. Quando eu consigo pegar um dia, talvez num domingo ou num sábado, e treinar três, quatro horas, eu já me sinto assim, orgulhoso. Mas esses momentos de intensa disciplina, para mim, fizeram toda a diferença no músico e no profissional que eu sou hoje. Então, eu gostaria de saber de você como está a sua vida, a sua disciplina. Você concorda comigo? Quer acrescentar algo? Deixa aí nos comentários. Então, já que o vídeo está acabando, não deixa também de conhecer a Starling Academy of Music, minha escola virtual para músico de todos os níveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí